Gente, a minha rosca é cheirosa, sequinha, acabei de queimar Não tem idade pra comer a minha rosca, viu? Olha pessoal, minha rosca é bem quente, viu? Uma delícia! Gente, a minha rosca é cheirosa, sequinha, uma delícia! Ele teve na Ana Maria Braga, fez uma matéria ali com ela